Oi pessoal minha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, eu com você, você comigo Antes de mais nada, já sabe, se inscreve no canal se você não é inscrito Deixa o seu like porque o vídeo de hoje tá curioso pra caramba Como as pessoas que me seguem sabem, eu sou muito fã do Zezé de Camargo e Luciano Mais do Zezé de Camargo Graças a ele, desde criança ouvindo, eu gosto de cantar Eu gosto de interpretar muitas músicas da dupla E sou um cara muito fã também da história E eu tive a ideia de fazer um vídeo contando como era o Zezé de Camargo antes do Luciano Porque depois do Luciano todo mundo já sabe E no filme, a gente sabe que duas horas de filme não dá pra contar muitos detalhes E eu resolvi contar um pouquinho a mais do que não tava no filme Dois Filhos de Francisco Pra vocês que tem a curiosidade de saber o que precedeu a carreira desse grande artista que é o Zezé de Camargo Eu vou separar por cada fase, né, cada dupla que ele fez, cada momento da carreira dele Então vamos começar isso agora, vai! Como todos sabem pelo filme Dois Filhos de Francisco A primeira dupla do Zezé foi com o seu irmão Emival Eles formavam Camargo e Camarguinho O Camarguinho, o Emival, morreu na viagem de volta que eles tinham feito a Imperatriz no Maranhão E a dupla Camargo e Camarguinho era a realização do seu Francisco Realização de um sonho que ele tinha de ter, uma dupla de filhos cantores Infelizmente, eu só tenho essa imagem do Camargo e Camarguinho passando aí pra vocês Até porque, convenhamos, naquela época, pobre não tinha acesso a toda essa mídia, fotografia, vídeo E seria muito interessante a gente ter algum arquivo onde mostrava Camargo e Camarguinho cantando junto Imagina que maravilha seria? Mas se a gente não consegue achar mais foto deles, imagina vídeo Após o falecimento do seu irmão, o Emival O Zezé, então, ainda sofria com a perda do irmão E ele demorou um tempo pra voltar a cantar de novo As pessoas ao redor sabiam que ele não podia parar Porque era muito evidente o talento que aquela criança tinha Ele não podia parar Mesmo sendo difícil continuar sem o irmão E foi nessa época que surgiu o Neilton Um cara 13 anos mais velho que o Zezé O dobro do tamanho dele E eles formaram a dupla Neilton e Mirosmar em 1975 O Neilton tocava o violão O Zezé, o Mirosmar, no caso, tocava sanfona Um molequinho desse tamanhinho tocando sanfona Vê a foto aí Eles não cantaram mais do que um ano junto Não teve briga pra separação Não teve discussão, não teve desavença O único problema era a diferença deles mesmos, né? Por exemplo, a idade, a altura Em 2012, infelizmente, o Neilton veio a falecer Com problema de saúde E no site do G1, quando eles publicaram essa notícia Alguns artistas e amigos próximos contaram Revelaram que a dupla Neilton e Mirosmar Era muito querida por eles na época Que eles faziam um certo sucessinho naquele lugarzinho que eles cantavam E que eram muito queridos e marcaram época Garanto que muitos de vocês não sabiam de Neilton e Mirosmar Assim como Camargo e Camarguinho Eles também cantaram nos anos 70 Ai, não, pobres Tem só essa imagem do Neilton e Mirosmar Mais nenhuma mídia A única coisa fora isso que eu encontrei Que eu achei interessante Foi uma música de Praião e Prainha Chamada Moça Bonita Que ela é assinada por Praião Neilton e Mirosmar Achei isso bem interessante Porque já mostra que O talento de compositor já aflorava no Zezé Desde os anos 70 Mais uma passagem na carreira do Zezé de Camargo Que pouca gente conhece Após a incompatibilidade em continuar a dupla com Neilton e Mirosmar O Zezé foi ser um integrante do trio Os Caçulas do Brasil E o trio era integrado por Silvio Canhoto, Ari e Zé Neto Zé Neto? É... Zé Neto era o Zezé no trio Esse trio chegou a gravar um disco E ouvindo o disco é perceptível como o Zezé entrou pro trio Pra ser simplesmente um sanfoneiro Ele era o cara da sanfona E pouco se escuta ele cantando É mais a dupla mesmo Abrindo vozes entre o Silvio Canhoto e o Ari O que deixa a gente de boca aberta Sabendo a potência vocal do Zezé E ver que ele era só um real sanfoneiro nesse trio Sem desmerecer o Silvio Canhoto e o Ari Que até então eram grandes cantores Mas a hora do Zé Neto ia chegar O trio se desfez no ano seguinte, em 79 E dos três, restaram apenas o Ari e o Zé Neto Que dali em diante seguiriam uma dupla sertaneja Chamada Zazá e Zezé A partir de 1979 Talvez essa seja a passagem mais famosa Mais polêmica, mais controversa Da carreira do Zazá e também do Zezé Zazá e Zezé venceram o festival em 79 em Goiânia E aí passaram a cantar junto A serem reconhecidos E foram gravar pela Chantecler Uma gravadora muito importante na época Para qualquer dupla sertaneja E eles gravaram disco em 1980 Em 1982 E em 1984 Ao contrário das outras carreiras do Zezé para trás Nessa do Zazá e Zezé Tem pessoas que ainda tem discos deles E temos também na internet Músicas do Zazá e Zezé Desses três discos Conferem uma música do Zazá e Zezé Após três discos gravados Eles conseguiram um certo reconhecimento Mais aqui em Goiás No Mato Grosso E eles ficaram fazendo um sucesso regional Zazá e Zezé era muito conhecido Por aqui naquela época E isso parecia agradar ao Zazá Mas incomodava o Zezé que queria mais Na biografia do Zezé de Camargo Conta que ele queria um sucesso mais a nível nacional E o que se lê por aí na internet É que o Zazá estava tranquilo E para ele estava bom aquele sucesso aqui na região dele E esse foi um dos motivos Entre tantas desavenças entre eles Quem gosta dessas relíquias assim do sertanejo Se divide igual uma torcida de time de futebol Uns contam uma história favorável para o Zazá Outros defendem a versão do Zezé Quem apoia o Zazá Diz que o Zezé foi um ingrato Que o Zazá ensinou o Zezé a cantar Porque o Zazá era dez anos mais velho que o Zezé Que o Zezé foi um grande ingrato Com o Zazá que era o líder da dupla E tal E quem defende o Zezé Diz que o Zazá era um completo ignorante Que o Zazá ficava empacando a carreira do Zezé Que o Zezé tinha uma estrela natural Que precisava brilhar E que o Zazá atrapalhava isso E aí? De que lado você se arrisca a ficar? Do Zazá ou do Zezé? Da boca do Zezé apenas sai que a dupla não deu certo Que eles tiveram toda uma incompatibilidade também Tiveram algumas briguinhas E não deu certo Apenas isso Só que esses problemas Nunca vem à tona mesmo O real acontecimento Que aconteceu para eles brigarem daquele jeito Para largar a dupla E o Zezé nunca mais nem tocar no nome desse Zazá direito E ao contrário Do Zazá não se ouve nada Nunca se ouviu ele dando entrevista Nunca se ouviu ele falando alguma coisa Sobre a carreira do Zazá e Zezé Aliás, pouco, mas muito pouco se sabe Da vida, da carreira do Zazá atualmente Mas existem vídeos como esse Que eu vou mostrar agora Do Zazá em 2009 Que tá no YouTube aí Conferem o Zazá Mais ou menos atualmente cantando Em 2005 Após o lançamento do filme Dois Filhos de Francisco O Zazá entrou com um processo judicial Contra o Zazá de Camargo Dizendo que o jeito que o filme contou A carreira deles Aquilo tava sujando a imagem dele Atrapalhando a carreira do Zazá Porque ele dizia que no filme A carreira dele foi muito distorcida Onde não usou o nome Zazá Onde não falou nada sobre a dupla Zazá e Zezé Pelo contrário Foi substituído Por um personagem fictício No filme Você lembra que teve uma parte Que apareceu Aquele festival que eu mencionei No início do vídeo Do Zazá e do Zezé No filme apareceu Dudu e Zezé E não era eu E pelo fato de ter aparecido Dudu e Zezé O Zazá ficou Grilado com isso Creio eu Sabe-se que ele tava pedindo 5% da bilheteria total Desse filme Porque ele dizia Que esse valor Que ia cobrir Os danos morais Que ele alegava Ter sofrido Mas em 2010 Ele perdeu esse processo Contra o Zazá de Camargo Esse é o tipo de problema Que a gente nunca vai Ter conhecimento 100% dele Independente dessa Confusa e mirabolante História de Zazá e Zezé A dupla Zazá e Zezé Foi muito importante Pra futura carreira Brilhante do Zazé de Camargo Mais pra frente Dois anos depois Do fim da dupla Com o Zazá O Zezé resolveu Deixar Goiás Ele falou Eu vou morar em São Paulo Eu vou partir pra São Paulo Eu vou tentar a carreira No modo hard mesmo Largou o reconhecimento Regional aqui E foi buscar O reconhecimento nacional E tudo Ele chegou a gravar Dois discos Em carreira solo E só aí surgiu Zezé de Camargo Só que mais uma vez O sucesso esperado Não foi obtido E foi nessa época Que o cenário musical Tava sendo tomado Pelo romântico E aquela época Gera discussão até hoje Sobre se aquele romântico Era sertanejo ou não Em 86 Ele gravou o primeiro disco Onde tem as músicas Mais marcantes Que é Momentos A2 A versão Faz eu perder o juízo Faz eu perder o juízo E pra mim A melhor do disco Que é Estrelas A última faixa do disco Que é uma composição Do Zezé Escuta aí Estrelas Brilham nos olhos dela Estrelas Brilham nos olhos dela E me diz Se esse brilham É o amor Olha o amor Estrelas Brilham nos olhos dela Desde essa época Ele já falava de É o amor Em 88 Ele gravou O seu último álbum Em carreira solo E nesse álbum A música de maior destaque Na minha opinião É Nem Dormindo Consigo Te Esquecer A música do César Augusto Que foi gravada Anos mais tarde Por Jean Giovanni E por Jean Giovanni Teve um reconhecimento Mais amplo O seu último álbum É normal Ou seja A música de maior destaque Tempo E aí Em A música de maior destaque Ou seja É Em Tem uma passagem muito legal na carreira de cantor do Zezé, que foram alguns shows que ele realizou no estado do Acre. Ele fez por lá algumas apresentações e aonde ele passava ele era recebido com fervura pelas pessoas de lá, que gostavam muito dele e cantavam as músicas dele lá nas apresentações. E o Acre tem uma importância muito grande na carreira pré-sucesso do Zezé de Camargo. De uma forma natural, as músicas do Zezé começaram a ser gravadas por artistas de um grande reconhecimento, artistas famosos. Fazendo o Zezé de Camargo se tornar um respeitado artista no meio de sertanejo e romântico. Existia uma parceria gigantesca entre o Zezé e a Fátima Leão. Eles escreviam muito e muito bem músicas marcantes. Uma delas é Gostoso Pecado, do Christian Ralf, gravado em 88. Pra Te Esquecer Não Dá, do João Paulo Daniel. Ponto de Chegada, do Chico Rei Paraná. E entre inúmeros e inúmeros sucessos que aconteceram com outros artistas letras do Zezé de Camargo. Como compositor, o Zezé já era um cara assim, realizado. Porque ele era muito respeitado pelos artistas. Ele tinha conseguido seu espaço ali como compositor. Mas ele queria mais. Ele não queria só ser compositor. Ele queria cantar o que ele criava. Mas parece que o sucesso sempre virava as costas pra ele quando o assunto era Zezé cantor. O Zezé e Leandro Leonardo tinham uma grande amizade mesmo antes da fama. E a teimosia do Leonardo resultou na gravação da música Solidão, do Zezé. Que o Zezé tava guardando pra apresentar pro Amado Batista. O Amado Batista na época era tipo Luan Santana hoje. A música Solidão consagrou a dupla Leandro e Leonardo. E solidificou de vez a carreira de compositor do Zezé de Camargo. Mas o sentimento de não realização profissional como cantor ainda frustrava o nosso Mirosmar. O Zezé tentou duplas, trio, carreira solo e nada funcionava. Tinha uma voz invejável, compunho como ninguém e era um instrumentista forte. O que faltava pro tão sonhado sucesso, meu Deus do céu? Ele sabia e sentia que tinha que ser em dupla. Mas fazer dupla era tão difícil. Porque duas cabeças sempre tem uma que é mais ignorante que a outra. Um não aceita a ideia da outra. E aquela incompatibilidade acaba sempre impedindo que aquela carreira siga em frente. Que ela progrida. A não ser que essa dupla seja composta pelo seu irmão, 10 anos mais novo, que vai te obedecer, seguir seus conselhos e aprender com aquela experiência que o Zezé já tinha adquirido durante a vida toda. Quem diria que o toque final pro sucesso tão almejado pelo Zezé estava em casa, em Goiânia, trabalhando de office boy e mentindo pros pais que cantavam à noite. Esse foi o Luciano. A cereja do bolo do Zezé. Eu não sei o que o Luciano tem, mas precisou desse nome pra história valer a pena e o sonho todo se concretizar. E daí pra frente, vocês já sabem toda a história. Rapaz, sua é igual um porco, velho, pra fazer esse vídeo, ó. Se você gostou desse vídeo, achou que ele foi informativo, achou que ele foi curioso, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais pro pessoal conhecer. No YouTube não tem ninguém contando essa história desse jeito, hein? Muito obrigado pela sua presença, você que já é veterano aqui no canal. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Será que todas as pessoas desse mundo fazem amor gostoso como a gente fez?